Os grandes musicais dos anos 50 fizeram enorme sucesso no Brasil. As salas de cinema ficavam lotadas para assistir essas preciosidades de Hollywood. A década de 50 também foram os anos dourados do cinema norte-americano. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1954. O Brasil respirava ares de mudança, progresso e, sobretudo, romance. As ruas cariocas eram adornadas pelo som dos samba-canção, enquanto os casais se encontravam em cinemas de bairro para assistir aos grandes sucessos de Hollywood. Entre os mais esperados estavam A Princesa e o Plebeu, estrelado por Alder Hepburn e Gregory Peck e Casablanca, que ainda encantava com sua trama de amor e sacrifício. Em 1954, no coração do Brasil, os sonhos de amor e romance ganhavam vida, embalados pelas canções e histórias que ecoavam das salas de cinema e das páginas dos livros. É diante desse clima de nostalgia e romantismo que começamos o vídeo de hoje. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem maravilhosa até o ano de 1954. Senhoras e senhores, acabamos de chegar no ano de 1954. Nossa máquina do tempo acabou de aterrissar nos anos dourados do Brasil, a década de 50. Meu nome é Renato e gostaria de agradecer aos gentis amigos pela audiência de mais esse vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. Vamos explorar juntos as nuances da vida, da cultura e dos acontecimentos marcantes que moldaram o cenário brasileiro na metade do século passado. Se preparem para se transportar para uma onda de alegria e felicidade. Apertem os cintos, porque a viagem no tempo está prestes a começar. O ano de 1954 foi um dos mais conturbados na história republicana brasileira. Em fevereiro, 82 coronéis, apoiados pelo então ministro da guerra, general Ciro do Espírito Santo, divulgaram o manifesto criticando as greves dos trabalhadores e o custo de vida. Por um lado, o presidente demitiu o ministro e colocou no Ministério da Guerra o general Zé Nóvel da Costa, aceito sem restrições pelos militares, por ter sido um dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A crise econômica do Brasil era grave em 1954. Havia os fatores externos da crise do preço internacional do café e a dificuldade da venda da safra e o fator interno do aumento do salário mínimo e do custo de vida. Estes fatores econômicos estavam causando tensão e gerando uma crise política até aquele momento contornado pelo presidente Getúlio Vargas. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda levou um tiro no pé e seu acompanhante, o major Vaz, foi morto com dois tiros. A imprensa teve papel importante nos acontecimentos de agosto de 1954. O crime de rua Tonereiros mobilizou a maior parte da imprensa na campanha pela renúncia do presidente. O agravamento da crise política, que agora se transformara em político militar, levou o presidente ao suicídio no dia 24 de agosto de 1954. A história conta que na manhã do dia 24 de agosto de 1954, após o suicídio do presidente Getúlio Vargas, seu genro, o governador do estado do Rio de Janeiro, Hernani do Amaral Peixoto, encontrou um envelope ao lado da cabeceira da cama. Ao abri-lo, verificou se tratar de uma carta de despedida. Oswaldo Aranha, que retornava ao Palácio do Catete, ao saber da morte do presidente receber a carta, o telefone começou a lê-la para a Rádio Nacional. Mas, muito emocionado e chorando, não pôde concluir a leitura, que ficou a cargo do seu filho Euclides. E, assim, o Brasil inteiro tomou conhecimento desse verdadeiro testamento político. Mataram Getúlio, gritavam os populares nas inúmeras manifestações que se seguiram à notícia do suicídio do presidente. No Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e capitais do Nordeste, a multidão mostrava a cara e a manifestava profunda revolta com o desfecho trágico da dura campanha oposicionista contra o presidente Vargas. A morte do presidente Vargas causou enorme comoção nacional. Milhões de pessoas foram às ruas manifestar seu pesar pelo fato. Milhares e milhares de pessoas fizeram filas para ver, pela última vez, o seu presidente. O vice de Vargas, Café Filho, assume a presidência do Brasil e se torna o 18º presidente. No mês de dezembro, chefes militares divulgam um documento onde apoiam para as eleições presidenciais de 55 uma candidatura única de União Nacional, visando a faziguar a crise política nacional. Falando agora sobre futebol, no dia 16 de junho, tinha início, na Suíça, o quinto campeonato do mundo de futebol, organizado pela FIFA, no qual participavam 16 equipes. No dia 4 de julho, termina esse campeonato. No final, saga-se campeã a Alemanha Ocidental, depois de vencer a Hungria por 3 a 2. No dia 4 de janeiro, nos Estados Unidos, o cantor Elvis Presley gravava o seu primeiro disco. Era o começo da carreira do rei do rock. Você sabia que 11 de abril de 54 é o dia mais sem graça de toda a história do mundo? Pois é, essa afirmação foi feita através de uma pesquisa de um programa feito pela Universidade de Cambridge, que analisou fatos que envolvem pessoas, lugares e eventos para bater o martelo nessa questão. Pois é, mas eles não conhecem o Brasil, o carnaval que dura o ano inteiro. Que tal agora conferirmos as músicas mais tocadas no Brasil e no mundo? Vejamos! Lembra, todos os carros tinham um motor refrigerado a água. Suspensão por molas e um comprinho do eixo cardã. A mais não eram todos, porque naquela época apareceu um carro bem diferente. Com motor refrigerado a ar, com barras de torção e sem aquele comprinho do eixo cardã. Hoje, ninguém mais acha esse carro diferente. Não é engraçado? E agora vamos falar dos carros, os veículos que mais circulavam nas ruas brasileiras no ano de 1954. E agora vamos falar um Igor Batay a pum-de-quatro. E agora vamos falar dos carros do eixo錢. E agora vamos lá. Em correctionérios, os veículos que mais66 milhares têm um� make. E agora vamos falar dos carros de trof attacked by lightning. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nem aqui depois. E agora vamos lá. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui o nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito em nosso canal por Obsequio, se inscreva. E até o próximo vídeo pessoal.